A semana começou gelada no Rio Grande do Sul. Os termômetros marcaram apenas 5 graus e 9 décimos em Santa Rosa nesta segunda-feira. Já no domingo, a temperatura mínima foi ainda menor, 1 grau e 4 décimos, e teve ocorrência de geada. Será que o frio continua predominando nos próximos dias? Vamos à previsão do tempo. As temperaturas sobem gradativamente ao longo da semana. Os dias vão ser marcados por grande amplitude térmica, friozinho pela manhã e tardes mais quentes. É que a massa de ar frio começa a perder intensidade e amanhã as máximas já devem chegar aos 29 graus na capital. A previsão é de tempo seco em todo o território gaúcho. Na região metropolitana, a terça-feira será de pouca nebulosidade. Em Porto Alegre, faz 29 graus. Já no litoral sul, o sol alterna com períodos de pancadas rápidas. A mínima é de 19 em Pelotas. Tempo aberto na Serra Gaúcha. Os termômetros em Caxias do Sul marcam 26 graus. Céu claro também na região central. Em Santa Maria, faz 17 graus pela manhã. E o sol aparece entre nuvens na fronteira oeste. A máxima é de 28 em Uruguaiana. Uma parceria do Hemocentro do Estado com uma multinacional que atua na área da saúde e instituições sociais deve reforçar de maneira preventiva os estoques de sangue visando a possível demanda maior durante a Copa do Mundo. Em Porto Alegre, a meta é coletar 500 bolsas até quinta-feira. A captação de novos doadores na capital gaúcha acontece no pátio de uma igreja, em frente ao Instituto de Cardiologia, na Avenida Princesa Isabel. As 12 sedes do mais importante torneio de futebol do planeta estão engajadas na campanha. Em todo o Brasil, a arrecadação prevista chega a 20 mil bolsas de sangue. O objetivo é que o país todo consiga fazer um estoque compatível com a necessidade que porventura venha a acontecer nesse período da Copa e termos pelo menos um estoque adequado à demanda do momento. Especialistas discutiram hoje na Assembleia Legislativa do Estado a importância de ampliar o tempo de permanência das crianças na escola. Professores, diretores de escola e gestores da educação se reuniram no dia de hoje para debater a escola de turno integral. O seminário foi organizado pela Comissão Especial Formada para Tratar o Tema e que é presidida pela deputada Juliana Brizola. Ela é autora da lei que prevê em até 10 anos que 50% do total de escolas estaduais sejam nesse formato. Quando a gente criou essa comissão especial para tratar da escola de tempo integral, na verdade, também foi uma forma que a gente teve de manter vivo esse debate. Para que esse debate não se perca com a aprovação da lei, para que a gente possa ter mecanismos de cobrar do executivo que a lei efetivamente exista, funcione. De acordo com o secretário estadual de educação, José Clóvis de Azevedo, para se atender bem no turno integral, será necessária uma reformulação na grade escolar para manter os alunos no processo de aprendizagem durante as 8 horas previstas. Tem que haver um grande investimento na melhoria da estrutura da escola, ampliar pessoal, que é o mais caro na educação, equipamentos e tem que ter um projeto pedagógico qualificado. Durante a programação também foi feita a troca de experiências com apresentação de exemplos do Rio de Janeiro, do Uruguai e de Portugal. O primeiro painel da manhã foi com a ex-secretária de Educação, Neuza Canabarro, esposa do ex-governador Alceu Colares, que foi realizador dos Centros de Educação Integral, o CIEPS, trazidos para o Estado por Leonel Brizola. Eu vejo assim com muita satisfação que a Juliana teve a coragem de enfrentar com lei, que não seria necessária se os governantes tivessem a responsabilidade de atender a lei de diretriz e base da educação nacional, que é de dezembro de 1996 e que dá 10 anos para oferecer a todos os alunos do Ensino Fundamental o turno integral. Uma das grandes atrações da Copa do Mundo no Brasil serão as FanFests. Durante o evento serão transmitidas as partidas da competição em telões, além de shows e atrações artísticas. Em Porto Alegre, o planejamento para garantir a segurança durante a festa foi avaliado no final de semana, através de simulações em vários pontos da capital. A ação humilizou cerca de 500 pessoas entre atores e servidores da segurança. A atividade aconteceu durante a exibição de uma partida fictícia no telão da FanFest. A simulação teve confronto entre torcedores e ameaça de bomba. Na verdade, a gente tem que sempre se preparar para o pior, torcendo para que o melhor aconteça. Eu tenho confiança, até porque estou há 40 anos em Porto Alegre, já participei de inúmeros eventos, desde jogos pela Libertadores, decisão de Libertadores, Fórum Social Mundial, outros grandes eventos que a cidade produz. Nós temos uma tradição muito pacífica. Eu tenho muita tranquilidade a afirmar que Porto Alegre vai receber os turistas, vai poder festejar a Copa do Mundo durante os 15 dias que nós tivermos jogos aqui com tranquilidade. O secretário de Segurança Pública do Estado ressaltou que existe a previsão de que ocorram manifestações populares durante a Copa, mas que ações de segurança estão sendo adequadas para este tipo de evento. Esse é um novo item que nos leva a ter mais preocupação, mas especialmente nos leva a ter mais prevenção e mais... Quando você faz as simulações, nós buscamos mais equipamentos para prever esse tipo de evento também e mais conhecimento. Nós temos como certo que isso ocorrerá, até porque grande parte desses manifestantes, aliás, a maior parte faz uma manifestação legítima, né? As pessoas têm todo o direito de ser contra ou a favor da Copa do Mundo. O que as pessoas não têm direito é de se infiltrarem nesse meio e cometerem crime. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite.